Fala galera do Youtube Estou aqui com vocês e hoje galera com mais um vídeo Mudei de visual Então galera, hoje de manhã eu cortei meu cabelo Fiz o pé, deixei social Então galera, eu cortei meu cabelo, mudei de visual Agora galera, nesse vídeo aí do Youtube Eu quero que vocês comentem aí Hashtag, por exemplo Vocês vão comentar lá Por exemplo, eu gosto do estilo de cabelo social Aí eu boto, hashtag social Então galera, comentem aí Aí lá embaixo, comentem E botem lá, hashtag E o estilo de cabelo que vocês gostam Eu gosto de social Então, pra mim, hashtag social Aí vocês vão lá, comentem e botem Hashtag o estilo de cabelo que vocês gostam Então galera, se vocês gostaram desse vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe E ajude no canal Valeu E aí E aí E aí